Tchou oi Eu que veio! All Might? Por que é aqui? All Might! Galera, essa cena me arrepia e me dá vontade de chorar toda vez que eu assisto ela Depois do Midori ter ido tentar salvar o Bakugo O All Might vai correndo o máximo que pode para agradecer ao garoto Mas ele não foi só agradecer Porque como ele tinha visto que o Midori tinha a coragem, a determinação e a impossibilidade de ser um herói Ele decide passar o One For All para o Midoriya Bom galera, espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, vejo mais vídeos do canal Dê um like e se inscreva para mais conteúdo também Valeu, falou e tchau